Aê! E aí, DJ Blakes! Lança as pura porra, só manda ela o original. Ô DJ Blakes, você tá na bala, é só beat tenebroso que as cachorrona em brasa. Vai, toda descontrolada, elas descem com a bunda e não para. Desce, desce com a bunda e não para. Desce, desce com a bunda e não para. Vai, toda descontrolada, elas descem com a bunda e não para. Vai, desce com a bunda e não para. Ela desce, desce com a bunda e não para. Vai, desce com a bunda e não para. Vai, desce com a bunda e não para. Vai, desce com a bunda e não para. Ela desce com a bunda e não para. Toda descontrolada, elas desce com a bunda e não para. Vai, desce com a bunda e não para. Vai, desce com a bunda e não para. Ela desce com a bunda e não para. Toda descontrolada, elas desce com a bunda e não para. BLEZCO 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 BLEZ No baile da tira Elas fica muito louca Rebolando de calcinha Toda, toda descontrolada Elas descem com a bunda e não para Pensa com a bunda e não para Elas descem com a bunda e não para Pela descontrolada Elas descem com a bunda e não para Pensa com a bunda e não para Elas descem com a bunda e não para Pensa com a bunda e não para Elas descem com a bunda e não para Foi só Poc, Poc, toma, toma, toma Na xereca Foi só Poc, Poc, toma Toma, toma na xeira Carrui só boqui, boqui, toma, toma na xeira Toma, 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 Tova, 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 tova Boceğ ponovadova Ganhou DJ Flex, answer it, pó hatay morso Samodellan, original Amém.